Salve galera, estamos aqui trazendo um dois em um, inesperado né? Aparentemente inesperado, vocês não esperavam por essa. A gente tá trazendo aqui do canal Ayakashi, Abutre, Arthur Cervero e Parasita, Thiago e Elizabeth, do RPG do Cellbit, Ordem Paranormal. E é o seguinte, quem me recomendou esses dois sons pra reagir foi o nosso amigão Zé, react 2.0, brabíssimo, bigodudo. Vamos ver, se o Zé falou que é bom, eu confio na Cal, vamos escutar, vamos reagir e vamos ver que o público vai achar também. Então deixa nos comentários aqui depois se você curtiu, se não curtiu. Inclusive se vocês querem que a gente reaja a série do Cellbit né, a série do RPG que ele fez, Ordem Paranormal. Porque a gente pode reagir se vocês quiserem. Eu acho que com certeza a galera quer, muita gente pediu uma época e eu não lembro se foi no... Faz tempo já. Faz um tempão, eu não sei se foi no começo do canal, no meio do canal ou no fim do canal. No fim do canal não, pelo amor de Deus. Não, o canal não vai chegar no fim não. E a gente tava com medo de não achar legal né, porque a gente não sabe como é que é. Na verdade foi porque a gente viu que era 5 horas. Eu falei assim, como é que eu vou reagir isso daqui, 5 horas? Só se eu pegar uma live, assistir em live, mas teria que ser uma live dedicada pra isso. Mas a gente dá um jeito, se vocês realmente quiserem a gente vai dar um jeito, inclusive... A gente pode ver cortes, sei lá. Live, não, que cortes, senão você não vai entender nada, tem que ser tudo completo. Lives diárias lá na roxinha, acompanha se realmente for acontecer esse bagulho, se vocês quiserem, vai ser lá. Fechou? E qualquer coisa eu pego lá e reposto aqui também. Então vamos que vamos pra esses dois e um, começando com o Abutre. Eu não conheço nada relacionado a esse RPG. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Eu nem sabia o que era RPG, até assistir Star Wars. Através da música. O Zé me disse que lembra Solo Lively. Que eu vou lembrar de Solo Lively, vamos ver. Uou! Que voz é essa, amiga? A qualidade? Caraca, mano, é bom. Parece de som, mano. Caraca, velho. Que da hora. Agora é mortes que acompanha, né, pena. Não tem mais moedas pra tantos velórios. Espera isso, desparas de tanto corre, corre, corre. Em meio a tempestade, a morte te engana e envelheça a alma. Deco das passando em poucas, de ser um fim e depois de fazer nada. Me impressionou. Essa força que faz você se entregar na batalha. Sacrifícios nisso, impressão justos, escolhas erradas e quem mora em suas casas. Caraca. Beatzinho gostosinho também. Uou! Já cansei de faraóis, cicatrizes, mas com os erros. Uou! Não tá baraóis, não perdendo meus membros. Posso não ser capaz, ao menos cheguei perto. Não vou mais ver ninguém morrer. Olha, eu sempre aberto. Já cansei de faraóis, cicatrizes, mas com os erros. Juro não tá baraóis, não perdendo meus membros. Posso não ser capaz, ao menos cheguei perto. Não vou mais ver ninguém morrer. Olha, eu sempre aberto. Caraca, velho. Pode deixar que eu carrega a dor. Uma buta e sobre a evolução. O que agora serve pra guardar quem foi. O que é isso? Então, na recima, se levantando. Pode deixar que eu carrega a dor. O louco. Uma buta e sobre a evolução. O que agora serve pra guardar quem foi. Olha os efeitos, louco. Parasita! Edição Hanori. Edição Hanori. Gog Wave. Amix. Olha o cobre espirra. Nana e Akashi. Vozes. O que? O que? O que? Caraca! Olha esse flow, cara! Uau! Foda! Pô, impressionante! Pô, louco! A edição tá muito boa, mano! Das duas músicas! As sombras no quarto Em cima das chamas Seu olhar tão frágil Minha mãe O que te espanta? Não moço mais me deu tempo Já quer ser desse hospital Quer ser de te ver mal Escola queimando por dentro Tô nessa de milho afinal Teste de mais pra lá Agora a da escola mistério cresce Conscientíssimo sem reflores Um novo ativo, uma nova esperança O que acontece é com a equipe que é o Mistério do símbolo Poder e hora Que viu nossa frente Areias capazes de devorar gente Agora a crescer foi em césar recente A água trem voou Seu pano enterrado na lama Tôs cicatrizes e saíram com o tempo Mas o que a falta é de quem você ama O som do aberto Os pobres e tal Floresta aberto Uma cidade o tempo distorcido O meu querido Eu acho que eu não aguento mais tempo Mas tem essa idade Vá pelo longe dessas espirais E caver nas sombrias Quase Tomeu suco Corte seco Essa parte aqui ficou muito boa Ficão de pé Já passou o tempo Eu sei Espera Na Mancha de café E dá Te vejo Nas sombras Desse Orfanato Ovelho Não seja cruel Consigo mesmo Os ilus Nos mostram O caminho certo Será Que outra vez Eu vou Perder A quem Fiz tantas promessas Sem Sabe Porquê A morte Nos trouxe De volta Pra café Que doideira Gente que loucura Bom galera esse foi o 2 em 1 Abutre e Parasita Baseado no RPG do Cellbit Ordem Paranormal Bom que deu pra entender aqui que Eles interpretaram os personagens que faz parte do RPG né Eles contaram a história na música da história do RPG Interessante Gostei muito do som Impressione Mas sobre o RPG eu não entendi muita coisa não Também não entendi nada velho Acho que precisa assistir Em relação a história Saber mesmo sobre a história É porque eu não sei como funciona esse RPG É Pra mim o único RPG que eu conhecia era de videogame Jogos RPG Sim Escolher né Agora RPG de mesa que eu acho que é o que eles contam aqui Eu não sei como funciona não Sim eu também não A gente é leigo nessa Relacionado ao som ficou muito brabo Sim Realmente impressionante Eu não fui com a expectativa tão alta Então acabei me impressionando bastante Sim Achei brabo Parabéns aí a Kayashi Eu gostei mais do Parasita Porque mano Ai a Kayashi Eu sempre falo cara O que você falou Falei a Kayashi Ai eu li a Kayashi Eu sempre falo que minhas músicas favoritas quando tem mulher e homem Sempre é as que tem mulher e homem cara Dá um contraste muito bom Não adianta Pode ter várias músicas aí que tem mulher e homem perfeito Contraste perfeito Eu adoro Então é isso galera A gente não sabe muito o que falar sobre a história Porque realmente a gente ó Meta o dedo no like apenas Sem condições Deixa o like porque a música merece Então ó Músicas originais na descrição Vão lá dão a força Se inscrevam Deixa o like Fala que foi pela gente entendeu E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau